Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Maluzinha e Roninho postou um vídeo nas redes sociais explicando o porquê do sumiço deles Isso tudo foi porque os gêmeos nasceram Eles nasceram prematuro depois de três dias de trabalho de parto E antes de começar o vídeo eu quero pedir para você que está assistindo Deixar o joinha, compartilhar o vídeo Se você gostou desse vídeo se inscreva também Vamos assistir o vídeo? Aqui agora para falar com vocês, contar tudo um pouco do que aconteceu, do que vem acontecendo Vocês estavam muito super preocupados né E assim a gente não tinha a menor condição de aparecer antes A gente tem o que? Tem uns dois dias né É, porque a gente saiu do hospital né De alta é, para quem não entendeu ainda a gente teve, teve os nenéns né, já teve o parto Não estava esperando Não estávamos esperando Foi tudo muito, uma hora Foram três dias em trabalho de parto, foi um foco perrengue gente Foram dias difíceis e acabou que eles nasceram um pouquinho antes da hora Bem prematuros tá, de sete meses, mas que agora eu estou me recuperando né, da cirurgia, estou ficando legal, está um pouquinho baleada ainda Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus Eles também tá, eles não puderam vir para casa com a gente porque nasceram bem pequenininho, estão na neonatal Estão na neonatal tá, mas as notícias são boas, graças a Deus Eles vêm evoluindo, vêm evoluindo cada diazinho, estão estáveis tá, a coisa mais linda do mundo gente E em breve com fé em Deus eles vão estar aqui em casa, mas gente, mostrar para vocês E queria pedir só que vocês orassem, tá, pela saúde deles, que tudo vai dar certo Já deu em nome de Jesus E explicar que foi por isso que a gente tinha condições, ó, já tô chorando aí A gente não tinha condições de vir gravar antes, tem que matar a cabeça no lugar Foi muita coisa ao mesmo tempo, a gente não tava esperando né Mas já deu certo É, mas no final sempre dá certo, Deus é maravilhoso, a gente tá super confiante Cada dia eles tem uma melhorazinha e é isso É, é isso